Parece que brigar com o INSS seja uma coisa muito simples, mas não é. É talvez das piores coisas que alguém pode encontrar para brigar, porque eles não têm problema financeiro, não é o dinheiro deles, é o dinheiro dos trabalhadores que ele gasta de qualquer jeito. Ele faz uma ação, ele perde, ele paga tudo e o dinheiro não é dele, ele nem se liga para isso. É você que está pagando para o INSS que está perdendo parte desse dinheiro. Eu estou falando isso para você porque o INSS não tem medo de ninguém, o INSS não tem medo de nada. Ele vai para cima de qualquer maneira, contra qualquer pessoa, do jeito que ele quiser. Os advogados são apenas aqueles que tentaram ou que tentam fazer alguma coisa para não deixar com que o INSS massacre as pessoas sem ter dó. Então é para isso que os advogados servem. Eles não conseguem ser os donos da razão. Eles vão lá e vão lutar. Sabe como eu vejo o advogado? É aquele cara que sai na guerra com aquela espadinha, com aquela lança, para ir brigar. É isso que nós somos, porque nós vamos enfrentar o INSS e vamos lá e vamos perder e vamos ganhar, porque o INSS está para tudo. Ele tem dinheiro suficiente para fazer tudo, ele tem dinheiro suficiente para poder levar um processo por 10 anos. Então, isso que eu estou querendo dizer para você é para que você entenda que um advogado, ele não é o dono da verdade, mas o dono da verdade está perto, que é a lei. Se você se abraçar a lei, a chance de você perder é muito menor. Você sofre ataque do INSS, mas a lei vai dar no final aquilo que você precisava e que você tinha. Então, quando você ver a sua luta contra o INSS na aposentadoria por idade, na aposentadoria por invalidez, no auxílio doença, no auxílio acidente e nos demais benefícios que o INSS é obrigado a dar, porque ele não quer dar, ele é obrigado a dar. Entenda bem isso. Ele não é bonzinho, ele é uma arapuca. Isso é a nossa verdade, é a verdade do nosso INSS. Muito embora eu tenha que te dizer que ele ainda é um dos melhores do mundo, porque lá fora ainda tem coisas bem piores que isso. Se você vê o Paraguai, então você chora. Então, veja, quando você for enfrentar, lembre bem que ele é o gigante, entendeu? Você sozinho, as chances são pequenas, com advogado é um pouquinho melhor. E você vai pagar para esse advogado por ser um pouquinho melhor e diminuir um pouco o seu risco. Essa é a verdade. Não adianta você querer esperar de um advogado que ele fala, se o advogado chegar para você e falar assim, eu vou lá e resolvo, você vai ter bastante problema. E às vezes até você consegue. Então, se eu estou aqui, eu estou aqui para te responder perguntas, mas eu não estou aqui para ensinar nada para ninguém, porque a gente só estuda, a gente só aprende, só aprende. A gente nunca está do lado de cá, como professor. A gente está sempre do lado de lá, lutando, estudando, escrevendo, tentando resolver, tentando derrubar o INSS, tentando derrubar o INSS numa situação que está acontecendo em Olímpia, no interior de São Paulo, onde o INSS está colocando uma prova em segunda instância, quando, na verdade, tudo tem que ser colocado na primeira instância. E essa pessoa está sozinha lá, sem ninguém, sem advogado e sem dinheiro para pagar advogado. Você sabe o que o INSS vai fazer? Vai engolir ele, ela. Então, veja que é tão sensível, é tão pouco bruto a nossa luta, entendeu? Então, todas as vezes que eu falei, eu falo agora também. A gente vive da lei, eu não vivo da ideia. Eu não chego aqui para vocês e falo, a ideia é boa ou a ideia é ruim. O que eu falo para você é que tem essa ideia, é que tem essa lei, é que tem essa sugestão. As vezes a gente tem amizade com determinados juízes, com determinados desembargadores, que lá atrás eram advogados como nós, ou eram juízes e agora são desembargadores. E a gente procura, sempre que possível, pedir uma dica ou outra de uma coisa ou outra. Então, houve um desses eminentes julgadores que disse o seguinte, se o INSS vai derrubar a decadência, ele vai derrubar a isenção. É triste. A gente não sabe se isso vai acontecer. Eu sei dizer para você, assim, nós temos uma lei que garante que o INSS não pode pegar o seu benefício depois de 10 anos. É uma situação muito volúvel, muito pequena, mas nós trazemos aqui para vocês a lei e os juízes desembargadores, tanto da Justiça Estadual quanto da Justiça Federal, estão amparando a decadência. Eles estão garantindo a decadência. Então, se o INSS te chamar e você tem mais de 10 anos, você vai pegar seu advogado e vai lutar para derrubar o ataque do INSS. Vai com uma pedrinha, vai com um estilinguinho, mas você vai e você tem que ir. Porque eu digo para todo mundo, quando você não briga, ele ganha. Eu sou o doutor Flávio, do canal Verdades e Mentiras do INSS. E você precisa saber dessas coisas para você poder encarar, tanto na aposentadoria por invalidez quanto no auxílio-acidente, que possivelmente já está andando, já está começando. Então, fique com Deus, viu? Você que vai ver o vídeo depois, que não vai ver a live, mas você, se tiver dúvidas, se tiver perguntas, podem mandar para nós, tanto no nosso grupo, no nosso WhatsApp, quanto no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube e em outras lives. E não tenha vergonha de entrar numa live que está falando de outra coisa e perguntar uma coisa diferente, porque, na verdade, nós estamos aqui para tudo isso. Muito obrigado. Fica com Deus, que agora nós vamos tocar a nossa live. Tchau.